Os 42 anos da Associação Empresarial de Araranguá, a CIVA, teve uma comemoração diferenciada e com gostinho de vitória. A presença da diretora do Hospital Regional de Araranguá, na reunião realizada ontem à noite em caráter comemorativo, simbolizou, na opinião do presidente da entidade, um presente de aniversário para a entidade que congrega a classe empresarial da região. Na oportunidade, Verlaine Siqueira, que representa a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, gestora do Hospital Regional de Araranguá, anunciou a instalação do Conselho Gestor Participativo, que deverá ser criado em breve para auxiliar na administração do Hospital Regional. Desde o primeiro momento em que a SPDM se instalou em Araranguá, a gente buscou essa aproximação e o entendimento e, felizmente, agora, justamente no dia em que comemoramos 43 anos, nós tivemos a oficialização daquela ideia da diretora Verlaine de criar um Conselho Gestor com a participação da comunidade. A mudança de postura do Estado já se fez sentir na reunião da CAF, há duas semanas atrás, quando houve realmente um encaminhamento muito adequado das questões de fiscalização da operação. Agora, na sexta-feira, quando surgiu essa ideia e hoje com a oficialização, a gente observa, então, que nós temos todo um clima favorável para que realmente a gente faça aquilo que sempre quis fazer, uma saúde regional administrada pela própria comunidade. Mesmo sem data definida para implantação e sem muitas informações com relação ao papel que desempenhará o Conselho, bem como o número de representantes e quais entidades estarão participando, a CIVA entende que a iniciativa da SPDM representa uma parceria de sucesso entre o hospital regional e a comunidade. Que nem eu já havia dito, isso é o início de uma discussão, né? Nós vamos discutir isso com o Estado, com os 15 municípios e aí nós vamos ver como nós vamos formalizar isso para implantar. E a participação efetiva da comunidade se dá através desse procedimento, desse processo? Isso mesmo, é através desse processo. Toda a comunidade participa nesse Conselho Gestor. E a participação efetiva da comunidade.